Oi, estrelinhas! O vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de transformação que vocês adoram! Sim, e hoje a gente vai se transformar em um personagem que tá muito famoso aí! Hum, o que será, hein? É uma vilã, mas ela não é uma vilã, né? Ela já ajudou aí, também fez uns papéis de bonzinha no filme... É, né? E a Aninha vai virar a Malévola, estrelinhas! É, ela já ajudou um monte de pessoas no filme também! Lembrando que a gente vai fazer com o que a gente tem em casa, tá? Então não vai ficar perfeito, não vai ficar, né, Aninha? Igual, igual, mas a gente vai inventar! Quando a gente não tem chifre, a gente vai fazer com o meu cabelinho mesmo! A gente vai dar um jeito, né, Aninha? A gente vai dar um jeito e vamos ensinar pra vocês aí, mostrar pra vocês que tudo é possível, viu? É! Vocês podem fazer aí da casinha de vocês com o que vocês tiverem! É, não precisa comprar, Aninha, se o dinheiro ficar curto, né, vai fazer com o que eu tenho! Então bora pro vídeo, Aninha! Bora da sua Marinha Malévola! Estrelinhas, eu tô aqui com a foto da Malévola, ó! Pra vocês darem uma olhada aí, o que que eu vou fazer? Vocês estão vendo que a cara dela é meio pálida, né? É, a Aninha vai ficar assim! Ela é meio pálida e tem uns contornos aqui, ó, bem forte! Então vamos ver o que que essa carinha da Aninha vai ajudar! Vamos lá, começar a clarear o rostinho da Aninha bem clarinho! Como será que a Aninha vai ficar de Malévola, estrelinhas? Já comentem aí se vocês gostam desse tipo de vídeo, né, Aninha? É, que eu não posso ver, tá botando no meu olho! E o que mais vocês querem ver e que vocês gostariam de ver a gente se transformando? A gente já tem, já recebeu... Bela Dormecida, a gente pode até fazer historinhas aí no canal, né? É, né, a nossa versão! De fazendo Bela Dormecida, até é muito engraçado, né? Talvez, se vocês gostarem... É, historinhas, né, Aninha? Historinhas de recriando historinhas! Agora aqui a gente vai recriar a maquiagem e o modelito, né? A fantasia! Porque aqui é assim, estrelinhas, aqui no canal da Aninha Estrelinha a gente inventa! A gente não tem as coisas, às vezes a gente inventa! O importante é fazer e se divertir! É isso mesmo! Agora eu vou passar um pozinho branquinho pra selar, pra não ficar com aquela pele grudenta, né, Aninha? Isso mesmo! Pra dar aquela sentada, né? É, pra ficar assim e tal, pra não ficar... pra ficar assim! É, né, Aninha, tá aí? Pra sentar, Bela Dormecida, aqui é uma cadeira! Agora... Agora eu vou usar uma sombra preta pra fazer os contornos, deixar o rosto dela meio acinzentado, né? É bem forte o contorno! É! É um contorno que marca bem, né, Aninha? Deixar o rosto meio acinzentado! Tipo Vandinha Adams, assim, mas é mais pra cima, assim, ó! Isso, faz assim, Aninha! Agora eu vou fazer do outro lado... Daquela esfumadinha básica... Ai, meu Deus do céu... Tipo a nova make da... É, vai ficar pra ficar bem parecida, né? Claro que não vai ficar igual, mas é pra ficar bem parecida! É! Vai ficar parecida! Vou puxar um pouquinho aqui pra baixo... Olha pra calminha! Estrelinhas deu um probleminha na câmera, então a gente já tinha feito um monte de coisa e ela não tava gravando, tá? Então, mas é isso aqui, ó! Eu peguei uma sombra preta e escureci aqui dos ladinhos, ó, Aninha! Tá vendo, Estrelinhas? Porque aqui tá meio escurinho, ó, nos dois lados, vira o rosto, Aninha! Que ela tem meio que um preto, né? É, ela faz escuro aqui do lado, o contorno... O ideal seria fazer o puderinhador, né? Ah, daí vai ficar muito escuro! Aí aqui, ó, eu dei uma afinadinha também no nariz dela, que ela também tem um nariz bem fininho, né? É, palito! É! E eu comecei a botar o batom nas Estrelinhas, mas nada disso vocês conseguiram ver! É! Mas basicamente é isso, ó! É o pretinho aqui do lado e agora o batom! E eu coloquei uma sombra cinzinha no olhinho dela! Agora eu vou continuar aqui o batom nas Estrelinhas, pra... né? É, agora eu vou arrumar aqui! Erros acontecem, problemas técnicos acontecem, é normal! Vamos seguir o bairro! Mais forte esse batom nas Estrelinhas, pra ficar bem... Vem, mãe, faz assim! Já é lá! Levanta o rostinho! Estrelinhas, agora a gente botou a roupa! Já tá com a make pronta e a roupinha aqui, um vestidinho pretinho! Agora a gente... Que a bandinha nos deu emprestado! É, agora a gente tá na dúvida do cabelo dela! Como a gente não tem aquele chifre que ela usa, a gente vai inventar com o cabelo, né? É, a gente tá na dúvida de fazer com o cabelo todo ou o chifre assim com o resto do cabelo solto! É, a gente tá na dúvida se a gente faz assim, né? Um rolinho com o cabelo todo ou se a gente faz só com um pedaço e deixa o resto solto! Porque a Maléa, ela usa esses dois cabelos, né? Ela usa... tem... no filme ela usa o cabelo solto e também todo preso! Ela usa o cabelo solto quando ela tá no ninho, né? É! Só que eu acho que o tradicional é preso, né? Eu acho que é o que mais prevalece no filme, que é ela com ela preso! Então eu acho que vamos prender, né Aninha? É! Vamos fazer o... Cabelo todo! Vamos inventar os nossos chifres aqui com o cabelo! Vê se a sua mão é pronta! Do lado já tá pronto! Olha as estrelinhas! Como ficou bonitinho! Tá bem bonitinho! Tem que fazer um pontudinho assim, que ele é pontudinho! Agora a gente vai fazer do outro lado! É... é preta? Pode ser! É preta? Ah, mas segura aí que eu não vou usar agora! Agora sim! Olha o nosso penteado! Estrelinhas! É bonitinho, coisinha! Olha só, viu? Só se não tem o chifrezinho, a gente inventa um cabelo! Né? Agora vamos pro toque final, que é as asas! Bora botar as asas, Aninha? Bora! E aí, Estrelinhas? Estão ansiosos pra ver a Aninha toda de Malévola? Então, bora Malévola! Vem cá! E aí, Estrelinhas? Gostaram do meu look de Malévola? Acharam que eu fiquei parecida? Se eu fiquei parecida, comenta aí nos comentários, tá? Oi, Estrelinhas! Mais um vídeo aqui no canal de transformação! Sim! E aí? E hoje a Alequina vai me transformar na Ariel! Ai, como será que a Aninha Estrelinha vai ficar de Ariel, de pequena sereia? Olha, linda com certeza não vou, porque eu já sou linda! Com certeza, né, Estrelinhas? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, fique aí pra ver a Aninha sendo transformada! Lembrando que o que a gente tem em casa, tá, Estrelinhas? Não vai ficar igual ou igual? Não é igual ou igual! É parecido, tá? Bora pro vídeo? Bora lá! E agora, Estrelinhas, a gente vai começar com a maquiagem, tá? É! E a gente até pegou um truque, que a gente pegou a minha calça e a gente vai fazer umas escamas aqui do lado. É, agora eu vou fazer a sobrancelha dela, que é vermelha, né, Estrelinhas? Pra tirar vai ser um saco. Ah, coloquei assim umedecido. Porque daí vai ter que esfregar, né? Porque ela é bem, ela é ruiva, né, gente? Ela é ruivinha, né, Estrelinhas? Não passa demais, a minha filha não fica empregnada, né? Daí, ó, pra outra. É. E a uma já tá pronta, né? É tiriqueta. A Aninha agora vai ser ruiva. Ruiva? Ruiva, Estrelinhas. Ela não vai ser mais, né, moirinha. Agora ela vai ser ruiva. É do It. É, vai parecer a Pennywise. A filha do It a coisa, né? Aham. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Já tô gostando, já tô gostando, Estrelinhas. Agora eu vou colocar uma sombra lilás nela, aqui em cima, nos olhinhos dela. Vamos ver aqui uma sombra bem lilás. Eu vou colocar pra ver o resultado. Vamos pegar uma aqui, isso aqui, que vai aparecer bem. Fecha o olho, Aninha. A sombra da bandinha. Fecha o olho. Ó, uma sombrinha lilászinha. É. É? Vai vir demais também, né? Eu vou ficar parecendo a bandinha. Não, a bandinha não. A bandinha não dá nada a ver. Levanta. Agora, Estrelinhas, vamos botar um verde água embaixo do olho, né? Vamos botar um verde água pra ficar uma mistura bem Ariel, né? Vou pegar aqui um verde água. Olha pra cima, Aninha. Ai, eu tô muito ansiosa pra ver o resultado. Vai virar Ariel, hein? Deixa eu ver. Olha pra cima. Eu não vou poder sair da cadeia, né? Porque eu vou... Ah, é? Não vai conseguir caminhar, né? Com calda. Ai. Deixa eu ver. Ai, olha lá. E agora, a gente vai fazer um truque. É, uma ciscana. É, ela não tem, né? A Ariel não tem, mas a Aninha inventou de que ia fazer escamas, né? Então a gente vai pegar uma meia calça assim, furada, ó. E vamos colocar assim do ladinho e vamos fazer umas escamas pra beleza gostar, né? Vamos ver aqui. Vou pegar esse verdinho mesmo que eu tô aqui. Depois eu faço umas lilás. Eu só quero ver, Estrelinhas, se eu vou conseguir fazer isso. Ai, meu Deus. Isso eu nunca fiz. Mas você já viu muito? Isso não fica legal, Aninha. Fica assim bem com o rosto, ó. Eu não sei se vai ficar legal, não. Acho que não fica. Estrelinhas, meu truque não deu certo. Não deu certo, ficou horroroso e a gente tinha que tirar. Então a gente nem mostrou pra vocês porque não valia a pena. Ficou uó, ficou feio, né? Aí agora eu vou substituir com um brilhinho. Uó, bobo, bobo, bobo. Ó, vou pegar esse brilhinho aqui, ó, que é bem brilhosinho e eu vou botar aqui, ó. Já vai ficar bonitinho, ó. Será que é Ariel ou é carnaval, né? Né? Ah, vai ter que ter brilho nessa vida, né, Aninha? Parece uma escama também. É, ó, já é imitação de escama, é isso aí, ó. Uma escama brilhosa. É. Né, Aninha? Acho que você aqui eu tô ficando parecida. Agora vamos pro batom. Batom que é só um rosa. É, ela... O batom é rosa? Não, pode levar. É uma rosinha, né? Não é só um brilhinho. Só um brilhinho, né? Porque ela é a pequena sereia mirim, então, né, gente, a gente tem que fazer uma coisa mais leve, né? É a pequena sereia que vai ficar naval. É, uma pequena sereia versão alequina, né? Então vamos fazer uma coisinha clarinha, nada muito forte, porque afinal de contas é uma criança, né, estrelinhas? Criança tem que usar maquiagem leve. E não é da Lequina, tá? É minha mesmo. É dela, ó, de micórnios. Vamos fazer, olha só, cheio de brilhinho e as sereias, elas gostam muito de se enfeitar, de usar maquiagens a brilho, né? Arrumar o cabelo. E aí? Como é que está? Vai pra o chão, né, Aninha? É. Olha, a maquiagem, eu acho que é isso, né, estrelinhas? Acho que ela tá linda, né? Agora, a gente vai ver o cabelo da Aninha e estrelinha. O que a gente vai fazer no cabelo, né? A gente tá pensando ainda se a gente bota os apliques, o que a gente faz. Vamos lá, bora pro próximo parte. Bora. Estrelinhas, eu enjambrei aqui um aplique, ó, como vocês podem ver, um aplique vermelho, ó. É. Agora eu tô botando umas mechas que a gente tinha aqui em casa e tô botando por cima, assim, pra... Tchã, né? Pra dar um tchã melhor, assim, né? Porque pra ficar... Pra ficar bem vermelho. É, pra ficar bem vermelho esse cabelo. Ó, os apliquezinhos, os apliquezinhos, assim. Meu Deus. Meu cabeção. Ó, daí tá dando uma misturada, tá ficando bem bonito, né, estrelinhas? Cabelo vermelho. Vamos botar aqui o cabelo da Ariel. Fechar aqui. Ó. Ó. E a Aninha tá de roupão, porque ela já tá com a parte de cima. Ela já tá com a parte de cima da roupa, né? Ó, o cabelo dela tá bem comprido. A gente tinha uma peruca vermelha, só que o cabelinho é curto, né? E a Ariel tem cabelão. Então a gente resolveu fazer uma coisa diferente, né? Olha só como é que ficou o cabelo dela, estrelinhas. E a make. Agora, o que que falta? Ah, o roupa. O look, estrelinhas. E agora? Eu vou botar a cauda da sereia agora, né? Bora. Pro desfile final. Estão preparadas, estrelinhas, pra ver a nossa Ariel pronta? Então, tcharam! Uh! E aí, estrelinhas? O que que vocês acharam da nossa Ariel improvisada? É, não é pra ficar igual, igualzinha. Tem que ficar improvisada. É, porque é o que vocês têm na casa de vocês, né? Lembrando isso. Então, foi o que a gente tinha em casa, né? É, o que a gente fez. O que a gente criou, o cabelo, tudo. Mas ela tá linda, né? Tá uma pequena sereia linda, né? É. É, eu amei. Peraí, Aninha. É. A gente tá esquecendo uma coisa muito importante, que vai dar toda a diferença nesse look. E? Uau! Agora você não me sentindo a pequena sereia de verdade. Agora sim, né? Entramos no clima, Aninha. Agora... Ai, meu, o que que vai estar dando de bom na TV? Oh! Quem será? Eu não chego, tô atrasada. Oi, Aninha! O que que foi? Entra, entra. Senta aqui e me conta o que que aconteceu. Eu preciso da tua ajuda, Aninha. Sabe por quê? Porque eu preciso muito de uma fantasia e não tem fantasia pra mim ir. Peça fantasia, Aninha. É. Hum, vai, vamos ter que pensar então numa coisa, hein? Eu tô atrasada. O pessoal já tá começando a montar lá. Meu Deus! Tá, peraí que eu vou dar um jeito. Já sei! O que é? Tire uma ideia maravilhosa de fantasia que tu vai arrasar. O que? Bora que eu vou começar a te arrumar. Vamos lá. Ai, meu Deus. Quem será que ele sempre vai plantar comigo? Eu tenho a minha belezinha própria, né, Estrelinha? Não tem como dar. E, ó, é pra ela, é surpresa o que que eu vou arrumar ela. A gente vai inventar, tá, Estrelinhas? Porque a gente não tem as coisas aqui, a fantasia, essa que você já sabe o que que é. A gente não tem aqui a fantasia certa. Mas a gente tem que usar a imaginação, né? E o que a gente tem em casa pra bolar é uma fantasia bem criativa, né, Aninha? É! Eu olho um menino que fala isso, a criatividade. É, né? É a criatividade. E é isso que a gente vai fazer agora, usar a imaginação e a criatividade, né, Aninha? Então, bora lá se maquiar? Vamos começar pela sombra. Vamos deixar, ó, porque eu já separei tudo aqui. Vamos ver a cor? Pode. Vai ser a cor rosa, tá? Rosa. Vou pegar aqui um rosinha, sete o olho, Aninha. Será que é a Monglonglass? Ah, será? Porque é rosa, né? Pode ser uma Monglonglass, será? Ah, não sei. Será que é a estrelinha que é uma Monglonglass? Olha, dá isso falando. Monglong? Quem é essa Monglonglass? É no videogame, né? É a Monglonglass. Vamos pegar uma vassourinha pra varrer essa cara aqui que caiu. Isso nem é de varrer. É, de varrer. Não é, né? Nem é de varrer, assim, ó. Isso aí é pincel de vassoura, sabia? Não é, isso é um... Pra varrer. Não é pra fazer um... Ai, gente, pera, né? Vamos deixar a Aninha ainda mais... Fecha o olho, Aninha. Fecha o olho, Aninha. Ah, meu Deus. É bem rosa a sombra dela, né? Ah, da personagem que a Aninha vai. Confia em mim, Aninha? Ai, eu não sei não, hein? Acho que confia, né? Porque ela veio aqui pra eu arrumar ela, né? Eu acho que ela confia em mim. Vamos passar um pozinho, né? Porque a personagem tem o rosto mais pálido, né? É a Vandinha Adams. Não é a Vandinha Adams. Nem fala naquela peste lá. Nem fala naquela peste. Até que faz um tempo que ela não aparece, né, Aninha? Me deu uma folga. Ai, me incomodou horrores. Você não acredita? Eu acho que foi naquela roupa que não botou nela, rosinha. Ah, ela ficou muito brava quando eu transformei ela. Ah, eu queria botar essa roupa. Ah, ela ficou muito brava. Eu arrumei ela toda, bem fofolenta, sabe? E ela ficou muito brava comigo. Precisava ver a cara dela de brava. Peguei até a boneca dela e transformei. Ai, para, para. Que asco. Vou fazer um coração igual o meu aqui. Vamos pegar um rosa bem clarinho, ó. Bem neon, olha. Que bonito. E vamos fazer um coraçãozinho no rostinho da Aninha. Eu não sei se eu não me lembro, né? Tá, agora eu vou te mostrar e vou ver se tu mata a charada, tá? Ah, já sei. A Draculaura. Acertou. A Aninha vai de Draculaura. Ah, eu gosto da Draculaura. É, vai botar um brilho nesse coração, né? É a boneca dela. Gosta das Monster High? Será que as estrelinhas gostam das Monster High? Eu tenho a boneca. Tu tem a boneca? Aham. A Corina também tem, sabia? Ah, nem tem as mesmas. Não tem. Por que será que ela tem as mesmas bestestrelinhas? Eu tenho quase todas. Tenho quase todas. É? Vamos fazer um contorno preto. Não, acho melhor pintar primeiro de rosa e depois vamos fazer um contorno preto na volta. Pra aparecer bem, né? Pra dar aquele ar mais dark, né? Dela. Vamos pintar essa boquinha de rosa. Porque a Draculaura, ela usa um batom rosa, né? Aninha? Uhum. Vamos fazer essa boquinha bem rosinha. Que isso? Bom, ó. Já foi agora a grande parte. Agora a gente vai fazer os dentes. Vamos fazer os dentes, Aninha? Sim. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer os dentes aqui. Bem pontudo. Pronto, já. Ó, terminamos os dentes da Draculaura. É bem forte, assim, né? Você vai ver aqui, ó. E olha, gente, vê se ela não tá... Tá aparecendo aí as estrelhas. Ó. E aí, vê se ela tá na cara da Draculaura. Agora, estrelinhas, a make tá pronta. Porque a Draculaura é isso, né? Agora a gente vai inventar uma roupa. Tá? Eu já tô com alguma coisa em mente aqui. Aí eu vou arrumar ela e depois a gente volta aqui pra mostrar pra vocês o look da Draculaura. Tcham! Uhum! Tcharam! Tcharam! O cabelo eu gostei bastante. Olha o look dela, estrelinhas. Olha só o que a gente inventou, tá? Foto da Estrela aqui, né? Não, Tua. Depois eu vou desfilar. Vou mostrar assim pras estrelinhas, ó. Olha, estrelinhas. Meu pé, meu tênis. Olha essa meia calça aqui nojo. Essa meia calça cheia de brilho. Mas, estrelinhas, lembrando que esse tênis foi a Corina que me investou, tá? E aqui, ó, a gente achou um vestidinho rosa e preto, que a Draculaura usa rosa e preto, né? Então, foi o que a gente achou aqui, uma blusinha de velhinho. E a Corina também, né? Tudo da Corina. É. E, gente, agora é uma coisa muito importante da Draculaura. O que que falta agora? Ah, cabelo, né? Vamos botar uma peruca, no caso, né, Aninha? Vamos botar uma peruca, né, Aninha, Selinhas? O que que tu acha, Aninha? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos prender o cabelo atrás, pra nós podermos botar a peruca, né, Aninha? Sim. Olha só, Selinhas, o segredo das perucas. A gente coloca uma telinha pra amassar bem o cabelo, não sair nada pra fora. Pra amassar, é que nem o cabelo fica todo emmarocado. É, e aí fica tudo aqui dentro, a gente poder botar. Nem é inarosado. Agora? Inarosado. Inarosado? É. Ó, vamos contar até três pra surpresa? Um, dois, tcharam! Gente, não liguem, tá? Que a peruca tá assim, ó, uma belezura, como vocês tão vendo. Ela assim, ó. E outra aqui é a da Bruxa Pink, que cortou todo esse cabelo, né? A Bruxa Pink fez a gentileza de nos emprestar, né? Só que assim, ela não cuida das perucas dela, tá? Dos cabelos dela, então... Né? Vamos tal, tá daquele jeito, né? Então a gente vai tentar salvar e não tentar fazer uma chiquinha, né? É. Ajeita. E pente a boca. Pra ficar menos pior, tá? Mas tu ainda vai arrasar nessa festa, tá, Aninha? Tu ainda vai arrasar, tu é uma vampira, né? Então assim, não dá pra exigir demais também, né? É uma festa de fantasia ou é uma festa de Halloween de terror, Aninha? Ela inspira, gosta de pessoas. Né, Aninha? É terror, o que que é? É terror, né? Eu acho. É terror. Eu acho que é a Halloween. Não, elas são boas. Elas são duasinhas com as amigas dela, né? Mas com as... Olha que a peruca dá subindo. Mas com as humanas não é, né? A peruca... Estrelinhas foi o que a gente conseguiu fazer. É, a peruca tá caindo, então não reparem, né? A peruca tá meio zoada aí. Mas né, Aninha? Vamos desfilar agora? Pra gente, pra as crianças verem o... Mas antes eu vou ver o espelho, né? E agora, estrelinhas, é o desfile da nossa Aninha barra Dráculaura. Então, um, dois, três e... Tcharam! Atenção na passarela para Dráculaura! Tá arrastando, Dráculaura! Olha! Ai, tu tá muito linda, Aninha! Vai arrastar nessa festa. Eu acho que a Aninha vai arrastar nessa festa, né? Selinhas, viu? Olha só como é possível a gente ir fazer uma fantasia de um personagem com o que a gente tem em casa, né, Aninha? É! E fica bem bonitinho. Ela ficou perfeita, perfeita. É, né? Ela não tá perfeita, assim, porque, né? Mas tá parecidinha, ó, né? Olha! Mas só com o cabelo que não tá muito feio. É, o cabelo tá mais... Não tem muito rosa no cabelo dela, ó. Olha que linda, ó. É! Muito rosa. Mas o meu tem bastante rosa, ó. Mas, né, Selinhas? É o que a gente tem, né, Aninha? É improvisado! E, Selinhas, lembrando que usem imaginação se você não tiver a fantasia, né, o look perfeito. E agora eu vou encerrar o vídeo, né? Então, que Selinhas foi o que mais gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe bastante like, tá? Então, beijo, beijo. Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!